Música Chegou a Rio Preto a Estação da Língua. A exposição itinerante traz às cidades do interior paulista um pedaço do Museu da Língua Portuguesa, que fica na capital. Telas interativas, muitos vídeos e informações sobre o português, como de onde veio, como se formou e suas inúmeras diferenças, fazem parte da mostra, que promete prender a atenção e surpreender aqueles que a visitarem. Ela tem uma linha do tempo, por exemplo, com a evolução do idioma no Brasil até a atualidade. Além disso, tem também o mapa dos falares paulistas, que mostra diferentes sotaques e expressões de diversas regiões do Estado. A Estação da Língua fica no Sesc de Rio Preto até o dia 30 de março. A exposição é gratuita e aberta a visitação de terças a sextas-feiras, da 1h30 da tarde às 9h30 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h da manhã às 6h30 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho